Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Salve a igreja, na paz do Senhor, Quero honrar todos os nossos pastores, nossas missionárias, todos os santos aqui presentes em nome de Jesus. Quero convidá-los para uma leitura na Palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. Amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não mandeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo, em Cristo Jesus. Eu gostaria que você relisse o versículo 7. Amém? Já, pode ler. Já, a paz de Deus, que recebe todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Amém? Diga ao seu irmão que está ao seu lado, tenha paz. Tenha paz. De Deus. Vamos melhorar isso. Diga assim, viva na paz de Deus. Tenha paz. Amém. Poder sentar. Viva na paz de Deus. Nos leva ao coração essa palavra para ministrar nesta noite. E, como um pensamento regente, a gente parte do princípio que, como crentes, na atualidade do mundo agora, o que nós geralmente vemos, é que muitos crentes vivem de uma forma alheia, de modo aleatório, aos bens, às riquezas, às virtudes, aos donos, que tem de Deus na sua vida. Não existe ninguém mais rico, que o povo de Deus. Basta pensar em termos de valores e de significados reais de riqueza. não existe ninguém mais rico, não existe ninguém mais rico, que o povo de Deus. Então, o princípio ou o pensamento que enleve esta palavra, de modo que você a entenda, é que você, nós, crentes em Jesus, temos tudo o que precisamos em Cristo para vivermos em paz. Alguns textos da Bíblia aludem nisso, como por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz, que diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo com este verso, que Deus já nos enriqueceu com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Existe uma, um equívoco, às vezes, da compreensão disso. Porque, às vezes, nós entendemos que bênçãos espirituais não são bênçãos materiais. Por bênção espiritual, vamos entender, não apenas a natureza da bênção, mas a supremacia, o governo da bênção. Aquilo que faz com que nós, verdadeiramente, frente ao mundo, frente à sociedade, sejamos verdadeiramente ricos. Por exemplo, Alguém pode pensar que bênção espiritual não é bênção material ou bênção física. Se nós, ou se alguém, um crente pobre, um crente pobre, sem dinheiro, de repente, ele é acometido por um mal, por uma enfermidade, que, pelo diagnóstico médico, não tem cura. Ora, obviamente, esse crente vai, pode pensar que ele vai morrer, que ele vai sofrer, porque ele não tem dinheiro para correr atrás dos melhores médicos, porque ele não tem um bom plano de saúde, porque o rico tem dinheiro para investir, para buscar uma cura, tem planos de saúde excelente. Esse crente pobre, não tem dinheiro para isso. Mas, existe uma diferença entre esse crente pobre, que não tem dinheiro, e esse rico, que tem dinheiro. Basta você se lembrar, da história da mulher no fluxo de sangue. que era rica, que tinha dinheiro, e que tinha uma enfermidade, que não tinha cura. E a Bíblia diz, que ela gastou, todo o seu dinheiro, ela gastou, todos os seus bens, e os médicos, não puderam curá-la. E ela foi, de mal, a pior. quando ela estava, na sua pobreza, quando ela não era mais rica, quando ela não tinha mais, o que investir na cura, aquela mulher se tornou, uma crente. Ela virou crente. simbolicamente, ela foi para a igreja. Simbolicamente, ela se batizou. Simbolicamente, ela se tornou pentecostal. Simbolicamente, ela recebeu, uma bênção, espiritual. Extensão espiritual, pastor. Nós já ouvimos, nesta noite, uma mensagem, de inspiração, de que no nome, de Jesus, há poder. E o nome, de Jesus, é uma bênção, espiritual, por excelência. É, é máxima. E a Bíblia, diz que esse nome, é nosso. Esse nome, é propriedade, da igreja. Esse nome, pertence a mim. Esse nome, pertence a você. Esse nome, que foi dado, como bênção, como chave, como poder, como autoridade. Então, diante da doença, que não tem cura, que, e mesmo o mundo, como o Senhor não resolve, eu tenho um nome, que é, sobre todo o mundo, Então, Jesus, diz no capítulo, 16, 15, de São João, e que, por todo o mundo, pregai o Evangelho, a toda criatura, quem crer, e for batizado, será, e em, meu nome, não tem dinheiro, que expulsa, demônio, não tem riqueza, que expulsa, demônio, mas, em, meu nome, demônio, a sua autoridade, quando você, abrir a boca, e falar, em, meu nome, demônio, sai, eles vão sair, e, 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 em, meu nome, vocês, estarão, protegidos, o maior problema, da sociedade, hoje, nas grandes metrópoles, especialmente, no nosso país, é proteção, mas, Jesus, disse, em, meu nome, o nome, de Jesus, não é matéria, o nome, de Jesus, não é físico, o nome, de Jesus, é espiritual, é bênção, espiritual, e, ele, diz, se, beberem, alguma, alguma, coisa, mortífera, melhor, dizer, pegarão, as serpentes, e, se, beberem, alguma, coisa, mortífera, não, não, farão, não, lhes, farão, mal, algo, porque, vocês, estão, debaixo, do meu, do meu, do meu, do meu, do meu, do meu, no antigo testamento, a Bíblia dizia, aquele que habita, no estandarismo, ao que, a sombra, do meu, e potente, descansará, e, do meu Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, e a minha fortaleza, você, de dinheiro, para expulsar, demônio, você, não, precisa, de dinheiro, para ter segurança, levante, a sua mão, para o céu, nesta noite, você, precisa, de tomar, posse, do nome, de Jesus, mas, a bênção, do nome, para, em meu nome, falarão, novas línguas, falarão, a língua, dos anjos, falarão, a língua, de Deus, falarão, a língua, que o Espírito, lhes dá, aleluia, aleluia, significa, receberão, a bênção, da presença, de Deus, na sua vida, receberão, o Espírito, entre os céus, no dia, de Pentecostes, estavam, todos, reunidos, no mesmo lugar, e, de repente, vem, do céu, um vento, o som, de um vento, impenuoso, que encheu, toda a casa, onde eles estavam, e, todos, foram, vistas, por eles, línguas, como aquele fogo, que pousou, sobre a cabeça, de cada um, deles, e, todos, foram, cheios, do Espírito Santo, e, começaram, a falar, malas, línguas, conforme, o Espírito, lhes, consentia, que falassem, você, tem a bênção, no nome, de Jesus, você, pode, glorificar, o nome, do Senhor, mas, você, também, tem a bênção, do Espírito Santo, você, tem a presença, do Espírito, de Deus, na sua vida, levanta a sua mão, e, dá glória, ao nome, do Senhor, se você, tem o Espírito Santo, você, pode, falar, a língua, de Deus, você, pode, falar, a língua, dos anjos, você, pode, falar, a língua, que o Espírito, lhe é, e, nós, poderíamos, ir, falando, das bênçãos, espirituais, e, tudo, que, elas, fazem, você, tem a bênção, da palavra, de Deus, e, um dos efeitos, da bênção, da palavra, é, que, é, também, a autoridade, e, ela, nos, dá, fé, e, pela palavra, pela fé, nós, vencemos, o mundo, vencemos, o diabo, o diabo, desafiou, Jesus, mas, pela palavra, Jesus, venceu, pela palavra, você, tem poder, vencer, você, pode, glória a Deus, aleluia, você, pode, aplaudir, o nome do Senhor, bênçãos materiais, não fazem, o que bênçãos espirituais, fazem, ora, a matéria, não governa, o Espírito, o Espírito, governa, a matéria, então, quando a Bíblia, diz, bendito Deus, Pai, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, você deve glorificar, o nome de Jesus, você deve dançar, no Espírito, você deve falar, de paz estranha, você deve mandar glória, para o céu, você deve aplaudir, porque Deus, te deu um poder, que governa, o mundo material, que tem autoridade, no mundo físico, e você tem a chave, da vitória, você tem a autoridade, da vitória, e aquilo que você precisa, pela mão do Espírito, pela bênção do Espírito, pela autoridade do Espírito, pelas riquezas do Espírito, você pode ver, amém? Seria, é muito necessário, entender, essas coisas, que estamos falando, e viver, essas coisas, que estamos falando, viver por elas, porque o justo, viverá da fé, o justo, andará, e viverá, e andará, no Espírito, ele se moverá, pela sua natureza, espiritual, espiritual, desde que todas, essas bênçãos, ou, dessas algumas bênçãos, que falamos, temos, a bênção, da paz, a bênção, da paz, todo crente em Jesus, tem, por natureza, da nova criatura, paz, todo crente em Jesus, tem, por natureza, da nova criatura, paz, a bênção, a bênção, diz, Jesus, todo crente em Jesus, tem, por natureza, da nova criatura, a paz de Deus, a paz de Deus, vamos reafirmar isso, toca no seu irmão, e diga, todo crente, tem a paz de Deus, olha, dos olhos dele, se puder, se não puder mesmo, diga para ele, você como crente, tem a paz de Deus, tem a paz de Deus, tem a paz de Deus, a paz de Deus, a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo, mostra que essa bênção, a paz de Deus, é a primeira das bênçãos, que nós, desfrutamos, no universo, da salvação, no capítulo 5 de Romanos, Paulo diz, sendo, pois, justificados, pela fé, temos, paz, com Deus, temos, paz, com Deus, a natureza do crente, não é, como a do mundo, a natureza do crente, é por natureza, dotada, de paz, glória a Deus, glória a Deus, então, nós entendemos que, muitos crentes, não têm consciência, que têm paz, e vivem, como se não tivessem, paz, vivem, como se não tivessem, exatamente, porque, deixam de se envolverem, com a paz de Deus, para se envolverem, com a perturbação, com o mundo, o que Paulo está pedindo aqui, é, gente, igreja de Deus, não entra na paz do mundo, e não entra na natureza do mundo, porque se vocês desprezarem, aquilo que vocês têm de Deus, vocês vão ter, perturbados, nós, então, vamos valorizar o que temos, e viver, aquilo que recebemos de Deus, e não valorizar o mundo, em detrimento da fé, ou da paz, amém, quantos podem dizer amém, e bem forte, amém, quantos podem aplaudir, o nome do Senhor Jesus, a ele da honra, a ele da glória, a ele da louvor, a primeira preocupação do mundo, é, tirar, a alegria, o primeiro fator da salvação, é dar, a alegria, a alegria, então, Paulo dá o primeiro princípio, para você viver em paz, no meio de um mundo, tão perturbado, Salmo 46 diz, Deus é o nosso, reforço e soltareza, socorro, bem presente, na Rússia, pelo que não, ainda que a terra se monte, ainda que os montes, se transportem, se transportem, para o meio do mar, se transportem, para o meio do mar, ainda que os mar, salve, está dizendo, ainda que haja, um caos, ainda que haja, terremotos, ainda que haja, paremotos, e nós, estejamos, no meio, de tudo isso, Deus é o nosso, reforço e, fortaleza, socorro, bem presente, na hora da vida, pelo que, não perderemos, nós teremos a paz, nós vamos perder a paz, no meio da tribulação, no meio da doença, no meio da falta de dinheiro, no meio da confusão, no meio da tribulação, no desemprego, na angústia, na afissão, na universidade, nós não vamos perder a paz, porque Deus é o nosso refúgio, e, fortaleza, socorro, bem presente, na hora da angústia, mas, essa bênção, esse fato, essa realidade, está, baseada, numa relação, entre você e Deus, é claro, que falando assim, recitando salmos, reafirmando salmos, parece uma coisa simples, mas, esse milagre da paz, no meio de toda essa problemática, ela não surge, de uma mágica, ela não surge, simplesmente, porque o salmo diz, o salmo diz, assim será, é verdade, mas, é preciso, que além daquilo, que o salmo, quis, é preciso, que você, se relacione, com o que, o salmo, quis, isso, e o salmo, começa, dizendo, o, Senhor, em todos, os textos, da Bíblia, em toda a Bíblia, todas as bênçãos, e promessas, de Deus, está, fundamentada, no relacionamento, com Ele, a pergunta é, você tem, relacionamento, com Deus, em conformidade, com as Escrituras, você tem, então, Paulo, ele nos lembra, e ele diz, regozijai-vos, no Senhor, outra, vez, dito, regozijai-vos, no Senhor, quando sabem, esse versículo menor, pode falar comigo, vamos dizer, regozijai-vos, no Senhor, repita, regozijai-vos, no Senhor, ou, não é, dito, regozijai-vos, no Senhor, eu quero, ouvir, você, para dar, diga, esse versículo, regozijai-vos, no Senhor, ou, para repetir, regozijai-vos, no Senhor, aleluia, isso, para o nome do Senhor, quando, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, que Deus, que Deus, seja, a causa, da tua, alegria, amém, 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 que nada, além, aquém, de Deus, seja, a causa, da tua, alegria, amém, dessa forma, só querendo, dizer, que nada, do mundo, nos dará paz, por mais, que você, tenha, razões, materiais, para se alegrar, casa, casa própria, casa, moça, uma boa soma, de dinheiro, no banco, um emprego, garantido, saúde, para dar, e manter, mulher, filhos, dormidos, prosperidade, viagens, cruzeiros, nacionais, internacionais, Paulo está dizendo, você pode ter, tudo isso, mas, isso, não deve ser, a causa, da tua, alegria, porque, tudo isso, pode acabar, de um momento, para o outro, tudo isso, pode ser, destruído, então, ele diz, regozijai-nos, do Senhor, faça, de Deus, a sua, riqueza, faça, de Deus, a sua, alegria, Deus, deve ser, fundamento, da sua, felicidade, e, não, outra, coisa, tenha, ou não, bem, Deus, deve ser, o fundamento, da sua, felicidade, por todas, as razões, que já disseram, e por todas, as razões, que ainda, não disseram, e podemos dizer, e jamais, desnotaremos, dos motivos, e as razões, Deus, deve ser, o motivo, do meu louvor, nós podemos ler isso, muito bem, em Abacute, no livro de Abacute, eu gostaria até que você abrisse, é um livro difícil de achar, não é? Pior ainda, quando a gente decou, para a Bíblia, aqueles livrinhos, de uma fonte, de duas fonte, só Deus, mas Abacute 3, 17, 18, diz, Ainda, que a figueira, não floreça, nem haja tudo, uma videira, ainda, que o produto, da oliveira, fale, e os campos, não produzam, alimentos, ainda, que o rebanho, seja exterminado, do estátulo, e não haja galo, dos currais, no meio, de toda, essa possível, a miséria, Abacute, está cantando, Abacute, está louvando, Abacute, está dizendo, olha, e ele diz, mesmo assim, mesmo assim, eu, eu, me alegrarei, no Senhor, eu, me regozijarei, no Senhor, eu, exultarei, do Deus, da minha salvação, aquele, que me salvou, aquele, que perdoou, meus pecados, aquele, que me livrou, como o diabo, aquele, que me tirou, da cadeia, aquele, que me tirou, da corda, aquele, que me tirou, da própria prisão, aquele, que me tirou, o meu eterno, eu, me alegrarei, o Deus, da minha salvação, ainda que eu não tenha nada, eu tenho o Deus, da minha salvação, porque ele é eterno, 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 essa transcedência, tem sido a mais difícil dos três, se há que dar, um bem do nada, se há que dar, e glorificar a Deus, sem pôr em dúvida, o caráter de Deus, sem pôr em dúvida, o poder de Deus, sem pôr em dúvida, a fidelidade de Deus, sem pôr em dúvida, o amor de Deus, quando não tem dinheiro, quando não tem saúde, quando não tem paga, quando não tem cago, Deus parece, que não é o mesmo, então eu me cago, então eu me entristeço, então eu fico mudo, então eu peço, só misericórdia, a babuque está dizendo, eu não vou pedir misericórdia, eu não vou me calar, eu não vou ficar mudo, ainda que eu não tenha nada, eu me abençarei, eu me abençarei, porque eu tenho que ter, e quem tem Deus, vive no deserto, como qualquer pessoa, que vive fora do deserto, quem entrei em Deus, passa 40 anos no deserto, e depois entra na promessa de Deus, dando glória, no meio do enxergo, levante a sua mão nesta noite, olhe para o seu poder, olhe para as suas necessidades, olhe para tudo aquilo, que quer calar a tua boca, olhe para tudo aquilo, que quer tirar a tua alegria, olhe para tudo aquilo, que quer dizer que Deus é uma mentira, que a igreja está fraca, olhe para tudo aquilo, que está dizendo que não adianta ser crente, e diga para tudo isso nesta noite, é mentira tua, santanagem, meu Deus, é verdade, que Deus é por mim, Ele será como é a mim, eu não preciso de ti, para dar glória, eu não preciso de ti, para louvar, eu não preciso de ti, para ser alegre, para ser feliz, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus, se você quer, levanta a sua mão nesta noite, deixa o Espírito de Deus, comunicar essa verdade, deixa o Espírito de Deus, trazer essa verdade no seu coração, deixa o Espírito de Deus, arrancar toda a tristeza, deixa o Espírito de Deus, substituir quando a água, deixa o Espírito de Deus, substituída por três, por uma linguagem de autor, por uma linguagem de adoção, deu glória da doença, deu glória da atuação, deu glória da tristeza, deu glória, a Bíblia diz que quando Abraão não tinha ainda a promessa, ele se fortalecia, dando glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, aleluia, 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 O versículo seguinte diz Não andeis ansiosos por coisa alguma O melhor exemplo é o verso 5 Seja a Vossa bondade Conhecida por todos os homens O Senhor Está perto O Senhor Está perto O que o diabo quer É destruir A bondade de Deus Que existe na nossa vida Jesus diz No livro de Mateus Me fala de um décimo Mais décimo capítulo 5 Vós sois o sal da terra E a luz do mundo E se o sal se tornar insípido Não há como salvar Vós sois A luz do mundo E se escondermos a luz Debaixo da mer Não há como brilhar Mas assim brilhe a Vossa luz Para que os homens vejam as suas obras E assim glorifiquem a Deus Que está no céu E assim glorifiquem a Deus Que está no céu O que Paulo está dizendo Seja a Vossa bondade Seja a Vossa equidade Conhecida Notória De todos os homens Paulo está dizendo De algum modo Não haverá esperança Para o mundo Se a obra de Deus Na vida dos crentes Não for vivida Não for exemplo Notória Nunca vimos Em toda a história da igreja A secularização Da linguagem cristã Nunca vimos Os crentes Usarem uma linguagem De derrota De sacasso Como se usa agora Nunca vimos Crentes Entrarem em salas De psiquiatras Entrarem em salas De pistolas Como vemos agora E a pergunta é O que Deus fez Na tua vida? Onde está Aquilo A bondade de Deus Na tua vida? Se você é um crente Em Jesus E não tem conselho Para o mundo Mas busca o conselho Se você é um crente Se você é uma crente Que corre na sua amiga Na sua vizinha Que não é crente E diz para ela Me ajuda Como é que você vai poder dizer E dizer para ela Que Cristo é a salvação dela Quando você Quando você Não faz notório Pela confissão e vida A tua salvação Esse é um padrão Esse é um padrão E pelo amor de Deus Deus já fez uma alta Na tua vida Revela aquilo que Deus fez Na tua vida Tota no idólico A tua equidade A tua justiça A tua bondade A tua liberdade Aquilo que você recebeu Me deu Dá testemunho Para o mundo Para que o mundo Posso olhar para você E ter esperança Porque se o crente Não tem esperança Quem terá? Se o crente É Cristo não brilha Quem brilhará? Se o crente É Cristo não salva Quem salvará? O pedido de Paulo É vamos viver A salvação que temos Vamos transformar isso Vamos viver isso Como a maior Ou o maior bem A realidade de Cristo Na nossa vida Você pode tirar Um guardião do seu coração Glória a Deus Você pode melhorar Esse glória a Deus Glória a Deus Seja a vossa bondade Conhecida Conhecida Que Deus fez na sua vida Precisa ser conhecida É nisso que consiste O testemunho de Cristo Na nossa vida Então ao invés de pedir conselhos Para o mundo Você vai dizer Deus pode salvar você Porque Ele salvou a mim Deus pode te curar Porque Ele curou a mim Deus pode te perdoar Porque Ele perdoou a mim Deus pode te libertar Porque Ele me libertou a mim Eu sou Testemunha viva Do poder de Deus Amém? Amém E o terceiro passo Para finalizar Não manténs inquietos Ansiosos Por coisa alguma Com isso Paulo está dizendo Você não pode resolver O seu próprio problema Sem Deus Você não pode Não tem poder Você não tem poder Para resolver o seu problema Escondendo de Deus Quantos crentes estão Vivendo essa perdoação No mundo Quantos crentes estão Embaraçados com os problemas Do mundo Quantos crentes estão Vivendo em dificuldades E estão Querendo Por seus próprios meios Resolver o seu problema Paulo está dizendo Você não vai conseguir Esse não Andeis inquieto Não andeis ansiosos É Não se coloque Na frente de Deus Não queira andar Sem Deus Não queira Surpreender Deus Dizendo Olha Deus Não precisei de ti Já resolvi Isso não vai acontecer Desista disso Desista de tentar Resolver a sua vida Sem Deus Diga para o seu irmão Desista de tentar Resolver a sua vida Sem Deus Diga agora o contrário Para ele Diga Deus existe Para resolver os seus problemas Deus existe Para abençoar a sua vida Deus existe Para te dar de glória Deus existe Para te dar de glória Deus existe Talvez você não enxergue Nesse versículo As palavras que eu estou dizendo Mas você pode ir Em São Mateus Capítulo 6 E ler o ensino de Jesus Sobre a providência de Deus E ler o capítulo 7 Verso 31 34 Onde Jesus diz Não andeis em dinheiro Por coisa alguma Assim como Deus Alimenta as águas do céu Assim como Deus Veste as plantas do campo Assim do mesmo modo Deus cuida de seu povo E assim Não queiram fazer Aquilo que Deus Pode fazer Por você Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E as demais coisas Serão apresentadas Amém? Amém Mais uma vez Esse milagre Seria um milagre Para nós Mas é tão natural Para Deus Exige relacionamento Exige relacionamento Então Paulo diz Pelo contrário Sejam as vossas necessidades Plenamente conhecidas Diante de Deus Por meio de oração Súplica E ações De Deus Aleluia Paulo está dizendo Resolve com a oração Aquilo que é oração Não resolve Nada resolve Não esconda Não esconda Torna Claro E evidente A Deus Todas as suas necessidades Em oração Tem muitos clientes Que dizem Se Deus quisesse me abençoar Ele já teria abençoado Porque Deus Sabe de todas as coisas É verdade Deus Sabe de todas as coisas Mas Deus Estabeleceu um canal De relacionamento Entre ele e seu povo E é por meio Desse canal De relacionamento Que Deus Que Deus assume A evidência Das suas necessidades Enquanto você não Falar a Deus As suas necessidades É como se Deus Não soubesse de nada É claro Que a oração Evidencia As realidades espirituais Do nosso coração Para com Deus No nosso universo pessoal Se alguém tem necessidades E não nos fala É porque esse alguém Não quer que eu Participe das suas necessidades É porque esse alguém Não quer que eu Resolva as suas necessidades Ora Subentende-se Que aqueles crentes Que não oram Também não querem Que Deus Se intrometa Na sua vida Subentende-se Que aqueles crentes Que não oram Querem que Deus Fiquem fora Dos seus negócios Então Paulo está dizendo Não seja assim Faça conhecer As suas necessidades Diante de Deus Pelas vossas orações De alguma forma Paulo está dizendo Desfrute da amizade Desfrute do amor Que Deus tem por você Não é propaganda Da ceia Mas use E abuse O amor De Deus Não deixe fora Da sua vida Reva-se Onde se come E você vai receber E você vai receber Levanta sua mão Você vai receber No momento em que você Se der conhecido As suas necessidades Diante de Deus O amor de Deus Vai te abençoar Oh Aleluia Oh Aleluia Como diz Esses três passos Deus O teu maior bem Causa da tua alegria O seu testemunho O seu testemunho E vida Da ordem de Deus Na tua vida E a satisfação Em Cristo E a satisfação Para a vida E a paz De Deus Que excebe Todo entendimento Guarda os vossos corações E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus E o que eu não quero Quantos podem dizer nessa voz que eu entendi, Deus? Quantos com o coração podem dizer que eu entendi, Deus? Eu quero pedir ao Senhor nesta noite que nós possamos viver essa paz com todas essas bênçãos de Deus que nós temos na vida e não sermos alheios a ela. E vamos na paz de Deus. Em todo o tempo, em todo o momento, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente e mal oramento. E o salto nos termina dizendo, tenha paz e sabendo que eu sou Deus. Eu, Jesus, farei cessar a guerra. Quebrarei o ar que a lança. Pegarei os carros e queimarei. E todas as nações, em seus inimigos, em seus problemas, em seus adversários, os demônios que te perturbam, os mares que te afligem, eles saberão que eu sou Deus. Eu sou Deus. derruba ao Lula senão, em seus amigos, em seus parks. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu quero confessar nesta noite. Eu quero confessar nesta noite. Eu quero dizer nesta noite Que nada Absolutamente nada Vai me separar do amor de Deus Nada, absolutamente nada Não vai me separar da graça Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Oh, agora eu não vou No meio de todas essas circunstâncias Paulo podia cantar Paulo podia dizer Que dinheiro expõe a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem me separará do amor de Deus? Quem me separará de Cristo? Será a tribulação Ou a tradúcia Ou a perseguição Ou a fome Ou a pregação Ou o perigo A explana Ou está escrito A morte Somos infeliz Somos infeliz A morte Todo dia Somos considerados Ovelhas do mar Somos infeliz Somos um dia, somos todos, faz todos mais. É, faz todos mais. Somos um país, um grande setor, por aquele que nunca andou, e sempre confusou. O país, que nunca andou, e é, faz todos. Não é nada mais para nós! Não é nada mais para nós! Apoio que é mais mais para o seu trabalho! Apoio que é o meu amor! Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, eu quero ver você no fã. Eu quero ver você adorando. Eu quero ver você na vitória. Eu quero ver você na vitória. Como não fosse a sua vitória. Como não fosse a sua palavra. Amém. O Espírito de Deus está me dizendo. Tinta o meu povo para me ouvir. Porque eu vou derramar uma unção na vida de pessoas aqui. Amém. Amém. celebrar sua vida. celebrar sua vida. celebrar sua vida. celebrar sua videosséima. Amém. Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. 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 Em me faz, as glória amad excitement Em eu confia Em eu confia Em eu mesmo Em eu mestre E desde que eu toeste Eu to aqui Por sempre Não há um desinfância Eu não vou me ferrecer Tu és minha voz Eu não vou me ferre Eu confio, eu confio em ti Mas eu espero em ti Eu espero em ti Eu confio em ti Tu és minha voz Eu espero em ti Confiarei Devanecer O que o Senhor vai fazer Devanecer Eu files Eu profino Eu perdanecer Tô com o Senhor Tu és mitä Elas Amém. Confiarei, confiarei, permanecer em você, o que o Senhor não vai fazer. Confiarei, confiarei, permanecer em você, o que o Senhor não vai fazer. Confiarei, confiarei, permanecer em você, o que o Senhor não vai fazer. Confiarei, confiarei, permanecer em você, o que o Senhor não vai fazer. Confiarei, permanecer em você, o que o Senhor não vai fazer. Confiarei, permanecer em você, o que o Senhor não vai fazer. Confiarei, permanecer em você, o que o Senhor não vai fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL